Oh! Isso é chupo! Ah, isso aqui é muito forte! Isso aqui é louco! Oh, e não é gente? Você está contenta mas você não está muito bem. É ósia! É! Isso é uma casa, Zé! Isso dá a fechar! É um beijo! Obrigado! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.